E aí, recentemente eu participei de um anúncio de TV para a Fujifilm, onde eu falei sobre algumas características da Fujifilm X-T3 com foco em vídeo. Depois que o anúncio foi publicado, eu recebi várias mensagens de profissionais que utilizam câmeras híbridas na produção de filmes. E a principal pergunta deles era sobre a possibilidade de utilizar uma lente vintage de foco manual nas câmeras da Fuji. Sendo assim, eu sou o Marcelo Bagussi, fotógrafo e filmmaker, e nesse vídeo eu vou te ajudar a configurar uma câmera da série X para utilizar lentes analógicas ou, se você preferir, uma lente vintage de foco manual. Segura aí! Aproveita que você está aqui, já se inscreve no canal e clica no alerta para descobrir que a fotografia e o vídeo podem ser mais simples do que você imagina, mas vamos lá. A primeira coisa que você vai precisar para utilizar uma lente analógica na sua Fujifilm é um adaptador. Eu vou utilizar esse da Kinef Concept, que é um adaptador de lentes Nikon para câmeras Fuji. E para trabalhar com esse adaptador, eu vou utilizar uma lente Nikon 50mm 1.8, que foi lançada lá pelos anos 80. Um detalhe que você precisa prestar atenção na hora de você comprar o seu adaptador, é se ele mantém a abertura do diafragma na própria lente, possibilitando você usar todas as aberturas, como é o caso desse modelo da Kinef Concept. Depois da lente encaixada no adaptador, eu vou encaixar o conjunto na minha Fujifilm X-T3, como se estivesse encaixando uma lente da própria Fuji. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Alguns desses profissionais que me mandaram mensagem, tinham como argumento a utilização da lente vintage de foco manual, a questão de ser um foco mais suave na hora da produção do vídeo. Vocês que me falaram isso, experimentem utilizar uma lente da Fujinon em foco manual, porque vocês vão ficar realmente surpresos. Mas deixa eu voltar para o tema. Com o conjunto de lente e adaptador devidamente encaixado na minha Fujifilm X-T3, eu vou começar a configurar a câmera para que ela consiga fazer o foco manual de uma forma mais fácil para você trabalhar. Como essa lente não tem uma conexão com a câmera, por ser uma lente analógica, eu vou começar configurando a minha X-T3 para que ela possa fotografar sem lente. Eu entro no menu de configuração, vou até a tela 2 e coloco em ON na opção de fotografar sem lente. Agora, sem configurar mais nada, eu vou te mostrar como você já pode filmar ou fotografar com foco manual de uma forma precisa. Ao lado do botão do autofoco, você tem um dial. Aperte esse dial e você terá a magnificação da cena. E se você ainda rodar esse mesmo dial para a direita, vai conseguir ampliar ainda mais a cena. Um recurso que vai te ajudar muito na hora de fazer o foco, mas ainda tem mais. Eu vou voltar para o menu da minha X-T3 e agora eu vou selecionar a opção de autofoco e foco manual. Sigo até a tela 2 deste mesmo menu e abro a opção assistente de foco manual. Aqui eu vou até o item Focus Peaking Highlight, onde tem a possibilidade de optar por 4 cores diferentes para mostrar onde está o meu foco. Eu optei pelo vermelho mais forte. Feito essas configurações no menu, é só você setar a sua X-T3 para fazer foco manual na chave frontal e pronto. Sua câmera já está pronta para você fotografar ou filmar utilizando uma lente vintage de foco manual. A CIDADE NO BRASIL Espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou curte, compartilha, deixe seu comentário sobre a utilização de lentes vintage de foco manual nas câmeras Fujifilm e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Até lá!